Há todo um legado que nos é deixado pelos mais antigos, que até então acontecia, por exemplo, nas casas de fado. Era o melhor momento da noite, principalmente para mim, quando eu comecei a tocar, que às vezes não eram casas de fado. Às vezes era uma associação ali no bairro e eram os sítios onde nós, de um momento para outro, somos testados ao limite em que estamos a levar com pessoas que cantam muito bem, pessoas que cantam muito mal, pessoas que até não cantam assim tão bem, mas que andam nos fados há 50 anos e que conheceram todos os grandes músicos, que conheceram todos os grandes fadistas. E no final das noites, muitas das vezes, havia o jantar, quando a malta, os músicos, os fadistas, tudo se sentava à mesa e ia o miúdo, muito novinho, a maior parte das vezes nem tocava, ia só para lá para ouvir e para aprender e às vezes para tocar ao lado dos violistas que lá estavam, para tentar perceber como é que eram os fados e para começar a entrar naquela coisa dos fados tradicionais.